E aqui dentro do estúdio agora as últimas respostas do Dori sobre relações de consumo. A Andréia de Toledo do Paraná, Dori, é fornecedora. Temos aqui cadastros na loja e eu gostaria de saber se eu posso cobrar um cliente quando um parente compra no nome dele e não paga. Como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Quem fica constando como devedor é a pessoa que fez a aquisição. Fez o que? Comprou em cartão, em boleto, alguma coisa? E aí passa no nome da outra pessoa, precisa tomar cuidado, porque aí é até crime de fraude, alguém se passar por uma outra pessoa. Mas é uma coisa comum, né? Ou chamar, emprestar o nome. Precisa tomar muito cuidado, porque se você, como fornecedor, comerciante, não adota as medidas, por favor, sua identificação, para todos, para não gerar nenhum tipo de delicadeza, quando você faz isso, deixar passar por uma outra pessoa, não sei o que ela fez do lado, mas quem disse que essa pessoa autorizou o uso daquele cartão? Então precisa tomar muito cuidado. Ela deve fazer a cobrança da pessoa que consta o nome como devedor. Agora, cuidado com esse negócio de se levantar para frente a essas questões. Alguém passou o nome de outra pessoa. E se a polícia investiga, é possibilidade de crime, de eventual fraude, por pessoa se passar por outra. E foi autorizado ou não? É extremamente complicado. Pede para ela tomar cuidado com isso daí, conversar com algum advogado, se o que ela está fazendo é possível continuar fazendo. Ok. Bom, mas em todo caso, se o cliente cadastrado na loja é o parente que permitiu que se comprasse o nome dele, e é dele que a loja vai cobrar, o dono da dívida é aquele que está registrado. Em nome de quem foi feita a compra, o fulano de tal comprou, o cartão é dele, é ele que tem que ser cobrado. Porque, aliás, uma das maiores incidências de dívidas é a pessoa que empresta o nome, empresta cartão e o outro não paga, e o nome dele é que fica ali, negativado. Não comprou nada, não recebeu nada. A Jane, de Itaberaba, na Bahia, quer uma informação sobre o pacote de internet, Dori. O provedor local cobra um valor adicional ou então reduz a velocidade se ultrapassar a cota do pacote. É certo isso? A questão da chamada velocidade, infelizmente, eles prometem uma coisa e podem, você procura isso junto à internet, velocidade mínima de internet, e podem lhe entregar menos. Eu não sei, não lembro bem se é 40% ou 70% até do que foi prometido. Mas isso é uma regra e a agência nacional, a Anatel, ela permite que seja feito isso, viu? Precisa tomar cuidado. Eles vendem, propõem, depois entregam bem menor. Se é o valor menor, o índice menor, que for autorizado pela Anatel, vai poder, infelizmente, isso daí acontecer. Ok. O Dori, Valdeci, de São Luís, no Maranhão, quero saber, olha, sobre um plano de saúde que eu tenho desde 1999, aumentou agora 13% de uma vez só. Pode isso? Depende. Não sei se é particular, se é empresarial, se é cooperativo. Toma cuidado com isso, porque quando é empresarial, o usuário nem participa das discussões. Quando é pessoal, aí a lei 9.6 do nosso chamado Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar, 9.6.5.6, era de 98. Então, ela prevê alguns aumentos. Esses índices, dependendo do seu plano, eles estão altos ou estão possíveis. Nós não sabemos qual que é o tipo do plano dele, mas se for particular, toma cuidado, porque aí tem o índice oficial da ANS. Ok. Se não deu tempo de você ter a resposta, tem aí aparecendo o WhatsApp do Dori, o DDD dele é 11, 999991090. Os seus abraços, Dori, rapidamente. Já acabou? Já acabou. Mais 10 minutos ainda? Ah, hoje tem propaganda obrigatória. Vamos lá, Dori. Quero mandar um grande abraço para o Caio Luiz e sua mãe, Lúcia, amada mãe do Caio, dona Lúcia. Eleão, eles moram exatamente em frente à Igreja Novo Tempo, em Mugidas Cruz e César de Sousa. O Caio é fotógrafo, ele é cantor, ele é músico e ainda é designer de vidro. Legal. Dori, muito obrigado. Obrigado.